Olá, amigos do programa Ronda da Cidade. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Começa agora o programa de maior audiência no norte do estado do Espírito Santo e para todo o estado. Então, fiquem conosco. Muitas informações vão passar por aqui. Hoje, aliás, produção, tudo bem? Bem-vindos. Está chovendo lá fora, não é? Daqui a pouco nós vamos mostrar. Mas os adolescentes desaparecidos, essa abordagem virou abordagem nacional. Eu já tinha até dito aqui no programa Ronda da Cidade de que logo, logo, o Brasil iria se preocupar com o desaparecimento dos garotos Cauã, Wellington e Carlos Henrique. As buscas aconteceram de forma intensa, de uma forma, aliás, até ontem às 17 horas. Agora, as buscas vão seguir novo protocolo. Alguém já disse aí o seguinte, ó, buscas foram encerradas. Não, não é isso. As buscas não foram encerradas. Muito pelo contrário. As buscas agora, elas vão seguir pontos que são diretos. Ou seja, se você tem uma informação que possa ajudar nas buscas, essa informação vai ser passada para a polícia. A polícia vai lá e vai checar a informação. É isso que precisa ser dito. Para a gente não colocar nada equivocado, nada errado na cabeça das pessoas, que podem entender que as buscas foram encerradas, está todo mundo em casa, no sofazinho. Não, nada disso. A apreensão continua. As imagens que eu estou mostrando é deste domingo. Eu vou atualizar muito mais. Mas veja aí. Tudo isso que eu estou mostrando são informações que a polícia recebeu. Ela recebeu informações dessa carvoaria, polícia foi lá, juntamente com a polícia ambiental, polícia militar, corpo de bombeiros, fizeram uma varredura, ó. E não encontraram absolutamente nada. Absolutamente nada. E é tudo muito minucioso, muito detalhado. Olha o coronel, gente. Coronel da polícia, coronel Grampinha, que é o responsável pelo 12º, ele foi lá colocar a mão na massa também, porque é assim que está acontecendo. Hoje nós vamos atualizar todos os detalhes. Aquele gabinete que estava concentrado dentro da prefeitura municipal, aquele gabinete já não existe mais. Esse aí, ó. Esse aí. Esse gabinete foi montado para quê? Nesses cinco dias intensos, os familiares se reuniram com a polícia, corpo de bombeiros, aí o coronel Ramalho, que vai dar uma confirmação muito importante. Eu vou colocar isso no terceiro bloco seguro aí que eu vou trazer. E aí esse gabinete, ele foi desmobilizado, porque a estratégia mudou. As buscas continuam, mas com outra estratégia, com outra finalidade de estratégia. E o que eu estou mostrando para vocês são os familiares. Gente, a apreensão é de fato gigante. É muito grande. A apreensão é gigantesca. Em Soretamo, eu estive lá nesse final de semana, não se fala em outra coisa. Todo mundo se perguntando, nos quatro cantos da cidade, onde estariam os garotos? Cauã, Wellington e Carlos Henrique, que hoje são considerados desaparecidos. Qualquer informação que você possa ter aí, mantenha contato com o telefone 181. Essa também vai ser a nossa busca aqui. Lembrar sempre o telefone 181 para qualquer informação. Pode voltar aqui para mim. Hoje eu vou trazer informações desse caso dentro do nosso programa. Fique aí. Você vai ter todas as informações. É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. E vamos interagir. Interagir conosco através das redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela o nosso número de WhatsApp. Manda para mim áudio, vídeo, áudio e vídeo. Todas as informações são apuradas e encaminhadas para os setores competentes. É isso. Estamos ao vivo aqui também. Se você quer nos acompanhar, o Ronaldo Lopes, produção, estava nos acompanhando lá em Aracruz, não é? Ronaldo Lopes, um grande abraço. Sempre nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Isso é muito importante para todos nós. Está chovendo muito. Desde ontem, na noite de ontem, começou uma virada para chuva que foi impressionante. Choveu o domingo inteiro. Choveu o domingo inteiro. Agora pela manhã, a chuva não parou. Veja a cidade de Linhares. Essa imagem é ao vivo. Atenção, você que não está por aqui. Essa belíssima cidade é a cidade que eu moro. E com muito orgulho eu vou falar isso sempre. Tempo nublado. Parcialmente nublado? Não. Nublado e fechado. Fechado com previsão de chuva para ao longo do dia de hoje. Então pode tirar o guarda-chuva de dentro do seu guarda-roupa. Pode ajeitar lá a sua capa de chuva também. Tá bom, gente? E o tempo vai ficar assim. Ó, BR-101. E eu vou mostrar um trecho da BR-101 que restou pouca chuva, ou bastou pouca chuva, para que os buracos aparecessem bem perigosos. Essa imagem também é ao vivo, no quilômetro 144 da nossa BR-101. Motoristas, vamos manter a atenção. Atenção por causa disso aqui, ó. Coloca o buraco para mim, que está no quilômetro 143. Vamos lá. Olha isso aí, ó. Aí nesse lençol d'água se formou um grande buraco. Buraco gigantesco, hein? Buraco gigantesco. Atenção, motoristas. É bom você manter a prudência, muita atenção ao passar nessa rodovia. Olha o buraco aí, ó. Olha o buraco. Tá vendo que não é qualquer buraco, né? É um buraco com quina ainda. E aí, para o motorista, isso é tudo muito perigoso. É tudo muito perigoso. Pode, olha, olha aí, podem ocorrer acidentes. Nesse trecho, vamos ficar atentos. Todos nós precisamos ficar atentos, porque a chuva encobriu o buraco. Não dá nem para tampar. Então, o motorista tem que redobrar as atenções. É isso aí. Deixa eu aproveitar o dia chuvoso para falar de Dragão Móveis. Dragão Móveis está em Soretama, está no Gaivotas, em Bebedouro e também em Jacopemba. Hoje, eu quero lembrar que essa loja está se preparando para uma quarta-feira maluca, hein? Maluca, com preços ótimos. A quarta-feira vai ser fantástica na loja Dragão Móveis. Não quer dizer que hoje, se você der aquela passadinha na loja, você não vai aproveitar. Claro, tem um monte de promoções. Mas a quarta-feira é para queimar preço. Então, fique atento que a quarta-feira vai ser de queima de preços. Mas hoje, faça uma visita à loja Dragão Móveis e aproveite. Nessas quatro que eu acabei de mencionar. É isso aí. Eu falei agora há pouco das imagens do lado de fora e mostrei buracos. Eu vou mostrar acidentes também. Essa numa outra extremidade, não é, produção? Numa outra extremidade que a nossa câmera foi mostrar, mostrando o centro da cidade de Linhares e tempo nublado, fechadão com chuva. Todo cuidado é pouco nas avenidas da cidade também, por causa da ocorrência de acidentes nas avenidas. Eu tenho uma imagem agora de um acidente. Só me confirmem aí qual é a avenida. Mas olha só, um motociclista, no momento de chuva, estava passando ali pelo final da Hans Mógenes, acredito que seja, indo ali para o centro da cidade, tomando rumos ao centro da cidade, e acabou entrando em acidente. Olha o grande Luciano aí, rapaz, parou para prestar socorro para a vítima que foi levada. O motociclista acabou sendo levado para um hospital aqui da nossa região. Essa imagem é das 10h30, 10h, 10h desta manhã. A informação é que esse motociclista, ele teve ferimentos, alguns ferimentos, ele teve. Mas o grande detalhe é que ele passa bem, não é? A informação de agora é que ele já deu entrada em um hospital aqui da região e não corre maiores riscos. Mas fico alerta, fico alerta para o motorista, que às vezes, gente, às vezes, acontece do motorista não ter tanta atenção nos cruzamentos que nós temos aqui, das ruas e avenidas. Ruas e avenidas têm sido palco de acidentes. Fique atento. Deixa eu falar de Central Bikes. Às vezes é melhor de bicicleta, não é? Então vá de bicicleta, inclusive Aro 29. Bicicletas, Aro 29, à sua disposição na loja Central Bikes, que fica no bairro Araçá. Galera na chuva, mas vendendo, bacana. E a parcela cabe no seu bolso, olha aí, R$ 99,00 mensais. Aproveite. Vou trazer um giro de notícias e eu continuo falando de acidentes. Só que desta vez, ocorrências registradas no final de semana. Vamos saber. Duas pessoas ficaram feridas após o tombamento de uma carreta no quilômetro 140.9 da BR-101, em Linhares, na tarde do último sábado. Segundo informações passadas pelo Centro de Controle Operacional da Eco-101, os dois feridos foram encaminhados para um hospital da região. A Polícia Militar de Linhares apreendeu drogas, materiais usados no tráfico e dinheiro em uma região conhecida como Porto do Bote, no bairro Interlagos. Os suspeitos, que estariam traficando, conseguiram fugir. O material foi entregue na Delegacia de Linhares. Na madrugada do último sábado, a equipe da Rádio Patrulha da Primeira Companhia realizou a apreensão de um adolescente na prática do tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Aracruz. Após busca pessoal, os militares encontraram certa quantidade de entorpecente que foi encaminhado junto ao adolescente para o DPJ de Aracruz. Pois é, casos que acontecem viram notícia no programa Ronda da Cidade. Eu vou entrar em intervalo comercial daqui a pouco de volta com outras informações. Ainda hoje, a atualização do caso dos desaparecidos em Soretama. Eu volto já. Vamos lá, programa ao vivo e também no canal do YouTube. Quem é que está me vendo lá no YouTube é o Nilcinho, que é lá do Juncado. Nilcinho, obrigado pelo carinho de todos vocês aí no interior de Soretama. Eu sempre estou em Soretama e acompanhando essa galera toda. Grande Nilcinho. Deixa eu falar da Loja Globo. Vamos aproveitar para comprar barato na Loja Globo. Aproveite. Hoje é dia de promoções. Olha aí, ó. Moda infantil com 50. 50% de desconto. E não é só isso não. Chinelos. Moda para mulher, para homem. Materiais esportivos. Gente, bacana demais. Passe na Loja Globo e aproveite essas promoções. Tá bom? Então, eu falei agora há pouco de imagens ao vivo. É, abre lá de novo câmeras. Eu tenho câmeras aí? Eu tenho câmeras. Continuam abertas as nossas câmeras aqui. É, e a gente vai mostrar a panorâmica aqui da cidade porque continua chovendo, né? A galera está mandando para mim no Zap. Oséias, a chuva não para. Até que dê uma abertura numa extremidade aí. Mas olha aí, ó. No canto do seu vídeo, mais nuvens e chuvas se aproximando do município de Linhares. Então, ó, o negócio é o seguinte, vamos manter a prudência. Você que é motorista, está nos acompanhando aí, fique atento porque a chuva, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, não vai parar. Pelo menos essa é a informação que nós temos aqui. Teve homicídio também aqui no município de Linhares. O município continua registrando números que preocupam e eu quero trazer agora essas informações. Vamos saber. O 46º homicídio de Linhares foi registrado na madrugada do último domingo. Um jovem de 20 anos, identificado como Eric Lopes Ribeiro, foi morto a tiros dentro de uma casa no bairro Interlagos. Outros dois jovens, também baleados, foram socorridos para o Hospital Geral de Linhares. Com eles, foi encontrado uma sacola contendo drogas. Segundo informações da perícia da Polícia Civil, na casa onde o crime aconteceu, existiam sinais de arrombamento. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas. Pois é, casos que acontecem ainda na nossa região. A Polícia Federal fechou uma fábrica de cigarros clandestinos na Serra. Foram apreendidas cerca de 8 milhões de unidades. Quem é que vai falar comigo direto da Grande Vitória? Luciana Scarpatti. Vamos lá. Luciana Scarpatti tem outras informações desta apreensão importante. Cerca de 4 mil caixas de cigarros, aproximadamente 5 milhões de unidades falsificadas, foram encontradas pela Polícia Federal em um galpão em Jardim Limoeiro, na Serra. A descoberta aconteceu depois de uma denúncia anônima. A gente recebeu uma denúncia anônima ontem de que haveriam trabalhadores, possivelmente paraguaios, trabalhando numa fábrica de cigarros clandestinos. A equipe acionou o Ministério do Trabalho, que fez uma fiscalização, e nós fomos apoiar. Chegando no local, não havia esses trabalhadores, mas nós identificamos que era um grande galpão de cigarros clandestinos, cigarros produzidos, que normalmente são produzidos no Paraguai, mas que haviam sido produzidos aqui. Durante as averiguações, a polícia chegou até uma fábrica, que ficava a 2 quilômetros do galpão. O local era todo equipado para a fabricação do fumo. Equipamentos robustos, insumos e caminhões. Tudo foi apreendido durante a operação. Ninguém foi detido. No entanto, no local, também havia camas e anotações em espanhol, o que acendeu um alerta. Pessoas que possivelmente eram paraguaios, que estavam ali submetidas a uma condição análoga de escravo, trabalhando. Infelizmente, essas pessoas já não estavam mais lá. Havia indícios de que o local foi deixado às pressas. Havia itens de higiene e materiais pessoais. Então, um material muito grande. Esse material já foi apreendido, encaminhado para a Receita Federal, para que seja destruído. Todos os materiais irão passar por perícia. Desde ontem, a equipe está trabalhando, equipe de peritos, equipe de investigadores. A apreensão foi muito grande. Nós estamos trabalhando para coletar impressões digitais. Trabalhando o material que foi apreendido. Os cigarros vão ser periciados, para a gente saber, inclusive, os insumos que são utilizados nesses cigarros, que certamente fazem muito mal à saúde. Os caminhões já foram apreendidos, o maquinário apreendido. Então, muito material realmente apreendido. A suspeita é que a quadrilha tenha ligação com criminosos do Rio de Janeiro. Nós sabemos que, em julho do ano passado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou uma fábrica muito semelhante. Inclusive, com 23 paraguaios sendo submetidos ao trabalho escravo lá. Isso aconteceu na Baixada Fluminense. E as circunstâncias se assemelham. Então, é possível, sim, que seja uma quadrilha também do Rio de Janeiro atuando aqui, produzindo cigarro aqui, para vender não só para o Espírito Santo, mas até para outros estados do Brasil. O Ministério do Trabalho também vai investigar a utilização de mão de obra estrangeira como trabalho análogo à escravidão. No ano passado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou um local com paraguaios trabalhando. Já houve outras situações em que nós detectamos também a presença de bolivianos. Então, isso é comum e a gente trabalha com a hipótese de que estrangeiros estejam sendo trazidos para cá para trabalhar de forma análoga à escravidão. De acordo com a Polícia Federal, esta provavelmente é a maior apreensão de cigarro falsificado da história do Espírito Santo. Agora, as investigações avançam para saber quem compra e vende este material ilegal. Pois é, material ilegal que tem que ser apreendido, na verdade, deveria ser proibido, né? A gente deveria proibir. Tanto que o cigarro mata, a gente sabe que ele mata, mas infelizmente ele é vendido ao Léo. Exatamente do jeito que a gente está vendo aí. Rede Descontão, coloca na tela para mim, o Leite Aptamil continua na promoção. Essa promoção vai cair, hein? Vai cair nesta semana. Então, vamos ficar atentos. Os senhores pais que estão me acompanhando agora. O Leite Aptamil 1, 2 e 3. Ainda hoje, você vai encontrar apenas R$ 61,90 na Rede Descontão. São duas lojas, eu já falei aqui. Uma fica na Capitão Zé Maria e outra na Monsenhor Pedrinha. Ó, no próximo bloco eu vou atualizar o caso dos adolescentes desaparecidos. População de Soretama continua apreensiva. Agora, não é um caso só da população de Soretama, mas não, viu? É um caso do Estado, porque no Estado existe uma aflição para saber o que é que aconteceu com esses garotos. Daqui a pouco, atualizações no programa Ronda da Cidade. Antes de trazer a atualização no caso dos garotos desaparecidos em Soretama, ô produção, coloca para mim o supermercado Chaves. Hoje tem promoções lá no Chaves e eu quero trazer para você agora. A sua família compra aqui. É o supermercado da família. Hoje tem carne moída na promoção R$ 19,99, o bife Paris a R$ 24,99, asa de frango a R$ 12,99, o torcinho magro a R$ 9,99 e o patinho, olha que preço bom, R$ 29,99. Vale a pena aproveitar essas promoções do Chaves? Ah, tem batata também a R$ 2,99, a cebola a R$ 2,99, o melão a R$ 3,99. Vale a pena aproveitar no Chaves, vai hoje, vai hoje. Essas promoções terminam exatamente no dia de hoje. Vamos lá, atualização do caso dos garotos desaparecidos lá de Soretama, o Cauã, o Guilherme e o Carlos Henrique continuam desaparecidos. As buscas intensas foram encerradas de acordo com o protocolo internacional neste domingo. Mas eu explico a história desse protocolo internacional. Vamos saber agora detalhes no Ronda. Os três adolescentes, Cauã, Carlos Henrique e Guilherme, ainda não foram encontrados, apesar de buscas feitas até às 17 horas deste domingo em Soretama. Empenho tecnológico, operacionais com recursos humanos, foram aplicados nas buscas que não tiveram sucesso com relação à localização dos três desaparecidos. Cães farejadores vasculharam áreas gigantescas de plantações diversas. A busca teve drones, aeronave, participação da comunidade local, polícia militar, polícia ambiental, polícia civil e corpo de bombeiros. O foco era rastrear as plantações, áreas de mata, descampados, imóveis e até lagoas. Com isso, a cidade teve cinco dias intensos e consecutivos de buscas. Mas até agora, nenhum vestígio dos adolescentes foi encontrado. A Secretaria de Segurança confirmou que a sala de situação, que funcionou nas dependências da Prefeitura do município, foi desmobilizada neste domingo. E as equipes permanecerão de prontidão, caso surjam novas informações que indiquem a possibilidade de paradeiro dos jovens. O protocolo aderido pela Secretaria de Segurança Pública é de buscas em torno de 96 horas. Só que no caso específico dos garotos desaparecidos em Soretama, os trabalhos duraram mais de 120 horas intensas. A continuidade dos trabalhos será por meio da Delegacia de Polícia de Soretama, que conta com o apoio da Superintendência de Polícia Regional Norte, do SEAT Norte, da Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares. Na última sexta-feira, um veículo foi apreendido e, em seu interior, a polícia encontrou vestígios de sangue humano. Familiares dos desaparecidos coletaram amostras genéticas para comparação por meio de DNA. Ainda não há informação do resultado. O veículo foi vericiado. Nós estamos buscando o que seria esse sangue encontrado. Nós não podemos fazer nenhuma afirmação, porque seria muito prematuro e irresponsável da nossa parte. A perícia continua com as suas investigações, verificando se o sangue encontrado bate ou não com um dos meninos, mas pode ser de outra situação. É um trabalho de perícia, é um trabalho de investigação, é um trabalho que a Polícia Civil está conduzindo com a sua peculiaridade de competência de sempre. O reforço do final de semana foi de motociclistas trilheiros, que se somaram nas buscas. Tudo que era encontrado pela frente foi recolhido e levado para o reconhecimento de familiares. Numa região de areia branca, a informação dava conta de que poderiam ter ali vestígios dos adolescentes. O corpo de bombeiros constatou que a informação não procedeu. Até uma carvoaria foi checada de forma intensa. Diante disso, a polícia conta agora com a ajuda dos moradores dando informações. Qualquer informação que ajude no trabalho das forças de segurança pode ser repassada de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181. Por tratar-se de município predominantemente rural, a contribuição dos moradores com qualquer informação é vista como muito importante para elucidar o caso. Pois é, então essa é a informação, viu gente? Qualquer coisa além disso é fake news. Não tem nada mais a respeito disso. Se você tem informações, mantenha contato. Igual hoje, por exemplo, deixa eu, eu vou falar isso aqui. Começou a circular em Soretama uma informação dando conta de alguém que poderia, poderia, acaso, surgissem informações importantes, que levassem à localização, dar a quem desse essas informações alguma vantagem financeira. Eu não consegui constatar isso com a fonte oficial. Portanto, a gente não vai divulgar isso. Não vai divulgar. A recompensa para quem der informações a respeito dos garotos. Nós não conseguimos isso. Mas o grande detalhe é que se tiver, e se a fonte for oficial, claro que nós vamos divulgar. É isso aí. Casa Nova. Imagens agora de pisos e azulejos e tem outras promoções lá também. Fica no Centro Comercial Gaivotas. Vale a pena você aproveitar. Veja aí, essa promoção ainda continua. Agora, quem tem a sua propriedade e precisa utilizar fios, esses fios estão na promoção. Na Casa Nova Materiais de Construção. Veja que tem o produto para te entregar. E esse tipo de infortúnio você não vai ter na Casa Nova. A entrega também é rapidíssima. É ótima. Casa Nova, no Centro Comercial Gaivotas. Daqui a pouco, último bloco do nosso programa. Voltamos já. Vamos de DM Madeiras? Na DM Madeiras você encontra madeira tratada para a construção da sua casa. Se precisar para isso, e também para o seu deck. A DM trabalha com mesas rústicas. Então, solicite o orçamento. Você que quer, que gosta. Eu adoro essas mesas. 99-823-3232 é o telefone de contato. Deixa eu dividir tela agora com o São Mateus. Essa importante região do Estado trazendo informações aqui no programa Ronda da Cidade. Divido tela ou produção? Eu vou dividir? Se não, daqui a pouco a gente chama São Mateus, nossos queridos lá, que também tem convivido com chuva. Muita chuva nessa região de São Mateus, toda essa região. E é claro que a gente está sempre atento. Então, vamos lá. A participação de São Mateus aqui no programa Ronda da Cidade. Vamos saber. Um crime bárbaro que chocou os moradores de Jaguaré nesse domingo. Um carro encontrado em chamas e dentro do veículo um cadáver. O Major Fabrício, comandante da 18ª Companhia de Jaguaré, falou sobre a ocorrência. Por volta de 8 horas da manhã, a nova ronda extensiva da 18ª Companhia Independente foi acionada para ir até a região de Córrego das Araras, que é um distrito de Jaguaré, para averiguar a existência de um veículo incendiado, supostamente com um corpo em seu interior. Os policiais deslocaram. Ao chegar no local, realmente verificaram que existia um veículo modelo ágil, totalmente queimado, e em seu interior havia uma ossada. Não havendo nenhum elemento maior que pudesse indicar de quem seria aquela ossada. Posteriormente, compareceu ao local o proprietário do veículo, perguntando informações. Ao mesmo tempo que era feito o serviço da perícia, e esse passou as informações do veículo, sobre o qual ele perguntava para a guarnição, e a guarnição realmente constatou que aquelas informações perguntadas pelo proprietário batiam com o que tinha sido encontrado no local. De acordo com o Major, no momento em que os policiais estavam na ocorrência, chegaram informações do desaparecimento da funcionária do Hospital Roberto Silvares, Angélica Aparecida de Oliveira, de 49 anos, que morava na cidade, mas todos os dias se deslocava para trabalhar no Hospital de São Mateus. Ao mesmo tempo, chegou informações para a equipe de que uma senhora de nome Angélica teria saído de sua residência por volta de 4 horas da manhã para o trabalho. Ela reside em Jaguaré, porém trabalha no Hospital Roberto Silvares, e essa pessoa não chegou ao seu local de serviço. Inclusive, a equipe de trabalho do hospital havia ligado para a residência, informando que ela não teria comparecido. Embora existam evidências que associam o desaparecimento de Angélica ao carro que a vítima dirigia, e a confirmação do marido de que o veículo pertencia à família, a polícia espera o laudo de DNA dos restos mortais que foram encaminhados para o IML de Vitória para confirmar o fato. Não podemos afirmar, sem a constatação da perícia, de que aquela ossada é da senhora Angélica. Só após a constatação da perícia que a gente pode afirmar. Isso demora aproximadamente quantos dias para que a perícia possa dar essa informação para a polícia? Olha, a gente não sabe informar quanto tempo demoraria, não tem essa informação, mas a gente pode ter certeza que só após os exames que são feitos na ossada que foi encontrada no local, que a gente não sabe, parece ser uma. A gente não tem como afirmar. O que a gente solicita para a população é que qualquer informação relacionada a esse crime, a população que quer nos ajude a chegar, as pessoas que fizeram isso, podem ser passadas através do telefone 181, que é o telefone que diz que denuncia, e também do 190, que as polícias militares e civis vão fazer de tudo para chegar na autoria desse crime, que é bárbaro na região. Essa notícia do encontro desse carro rodou, circulou a internet, as redes sociais do encontro desse corpo, tentando fazer aí uma ligação com os jovens desaparecidos em Soretama. Mas não tem nada, a nossa reportagem inclusive foi buscar a verdadeira informação, que há sim um corpo dentro desse carro, mas que tudo passa agora por perícia. É isso aí. Ó, quem está indo sempre para a Grande Vitória, passando pela terceira ponte, fique ligado, hein? Obras que foram entregues para os nossos cachabas, nossos moradores. Gente, a terceira ponte agora tem três pistas, mais estreitas, mais três pistas. E aí tem a parte que é reservada também para o pedestre, para o ciclista. Então, ó, a terceira ponte é diferente, não é? Diferente e com uma melhor capacidade de mobilidade. Se eu juntar a terceira ponte, essa obra grande, junto com o aquaviário, são as investidas importantes do governo do Estado no que tange a mobilidade. Falando nele, ó ele aí, ó, governador Renato Casagrande, claro, participou da entrega dessa obra, que é muito importante para todo o Estado. E aí uma imagem noturna belíssima. Como é bonito o Estado do Espírito Santo, né? Como é bonito o Estado do Espírito Santo. É isso aí. Gente, tem outras informações aqui? Tem, né? MC chegou o momento, EDP responde. Atenção, onde a EDP, a sua distribuidora de energia, tira dúvidas de vocês, clientes. E hoje, a pergunta é sobre meios de pagamentos. Atenção, hein? Posso pagar minha conta de energia com Pix ou cartão de crédito? A resposta é sim. E olha só, o pagamento por Pix é muito prático e seguro, hein? Afinal, você pode fazer direto do seu celular. E o melhor, sem pegar filas. Para pagar a sua conta com Pix, basta você utilizar o QR Code de pagamento impresso na sua fatura ou acessar a agência virtual em edponline.com.br. Agora, se a sua fatura está atrasada, a EDP também facilita o pagamento para você. Como você já está se perguntando, com o pagamento com o cartão de crédito parcelado em até 21 vezes. E se você estiver no Cade Único, também pode utilizar o cartão Auxílio Brasil. Para saber mais sobre os meios de pagamento da EDP, acesse aí, edp.com.br barra pagamentos. Produção, acabou, não é? Hora de dar. Tchau. O programa Ronda da Cidade fica por aqui. Estou indo para o rádio. Me acompanhe lá também. É só colocar 106.1 no seu rádio. Para quem não está aqui no município de Linhares, acesse sinoticias.com.br. Abra o link rádios. E aí você vai ver lá. Viva 106.1. Um grande abraço. Nos acompanhe aqui. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau, tchau.